Música Tá muito devagar Pela última vez Tá muito devagar Pela última vez Pela última vez Tá muito devagar Pela última vez Um come pra todo mundo é As mulheres pra todo mundo é Um come pra todo mundo é As mulheres pra todo mundo é Música Tá muito devagar Tá muito devagar Pela última vez Tá muito devagar Tá muito devagar Pela última vez Música O homem tá todo mundo é As mulheres pra todo mundo é Os homens pra todo mundo é As mulheres pra todo mundo é As mulheres pra todo mundo é Pé da última vez! 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 Pé da última vez!